Bom dia pessoal, tudo bem pessoal? É, quer falar aqui o Antônio, como sempre né? Pessoal, tô com a galinha ali ó Já faz uns dias já que ela tá triste, o papo dela tá inchado Já botei um bocado de remédio caseiro, não deu certo pessoal Agora eu vou colocar isso aqui na água, até errar em cima Olha aqui, tá vendo pessoal, embalagem E daqui uns 20 dias, uns 15 dias Eu vou colocar na água pra essas galinhas Que se por acaso tiver alguma bactéria no corpo dela, no topo delas, pra matar Mas com 15 dias mais ou menos, ou 10 dias eu vou fazer isso Porque eu acabei de dar, semana a semana agora eu dei remédio pra verme Então eu vou aplicar isso aqui agora, vou deixar passar pelo menos 15 dias Isso aqui eu vou fazer agora e vou dar pra aquela galinha que tá ali ó Tá Vou colocar pra ela, porque essa galinha tá triste, eu não quero perder ela não Eu vou fazer pro dono Esse aqui, esses pacotinhos aqui pessoal, foi 30 reais tá 30 reais Terra micina Então Vou fazer agora e vou Colocar na Pra galinha, tá Vou dar na Seringa pessoal, tá vendo Vou colocar aqui no copo e vou puxar e vou dar Na garganta dela, no bico dela né É, vamos lá pessoal Então pessoal, ela vem com Medidor Tá Olha aí, a dosagem Vou colocar um pouquinho aqui, não vou colocar muito pra mim Não Como se diz né Olha, como já mudou, eu não vou colocar mais do que isso Porque eu não sei como é que a galinha vai reagir Tá Já mudou a cor Eu vou dar 3 dias em seguida com essa galinha Tá Vou colocar agora, vou colocar meio dia E no friozinho da tarde Pra essa galinha ver se ela Consegue salvar essa galinha Ela tá ali Pessoal, eu não vou filmar Porque não tem como eu segurar e dar E aplicar a beijagem no bico dela Tá Mas eu vou fazer Isso agora Então é isso aí pessoal Acabei de Entendeu Ó, fiz assim ó Entendeu Puxei aqui Entendi Como Seria no bico Fiz isso, tá vendo E aplicar no bico dela Tá É Coloquei 3 dessa pessoal Não vou colocar muito Que não sei como é que vai ser a reação E Vou fazer isso um pouquinho Tá Essa galinha não consegue nem andar direito pessoal Tá Separei ela das outras Porque Não posso deixar Tá É E daqui 15 dias eu vou colocar pra todas Todas as galinhas na água Beber Tá É Não posso colocar E segundo pessoal A gente tem que colocar A parte da noite Tá A parte da noite Não coloca durante o dia Porque as galinhas estão Em fase de De postura Então não é bom fazer isso Tá No finalzinho da noite Quando acabou Dez botar ovos 3 horas 4 horas da tarde Já pode colocar um pouco na água Tá E assim Sinamente Tá bom pessoal Então É isso aí Dando um abraço Pra todo mundo aí Quem por esse Se inscrever no canal Agradeço muito Tá Dá aquele joinha E pessoal Eu vou preparar a ração aqui agora Tá Pra elas Cheguei agora Daqui a pouco Então É isso aí Valeu pessoal Um abraço aí Tá Então pessoal É isso aí Tá Eu vou dar um remédio Pra galinha Que tava Doente Vamos ver como ela vai Se comportar Ver como ela vai reagir O remédio Que ali é agora Ela Tá É Isso aí A gente vê E Olha Pra quem quer Trabalhar com galinha Tem que gostar Tá Tem que gostar Ok meu amigo Aí a gente acha A gente vê os vídeos As pessoas Eu sei que é fácil Mas não Tem que dar remédio A ela Tem que olhar bem Entendeu Tem que É muita coisa Que você tem que fazer Tá Entre aspas Tem uns dias Que você não faz nada Lógico Só bota a ração Entendeu Mas tem uns dias Que você Rala bastante Tá Porque Eu tenho 150 galinha E é um trabalhinho Imagina quem tem 2 mil 3 mil Mil Acima de mil Eu tenho só 150 É 150 E é esse trabalhinho Imagina quem tem mais Ração Entendeu E a gente prepara a ração Também Agora eu tô começando Eu já Eu compro 2 sacos De ração E misturo com saco De farinha Para de milho Tá Pra Baixar o custo Mais um pouquinho Entendeu Não sei que não é muito pouco Mas Tem que ser assim Entendeu Então pessoal É Hoje eu ia tirar capim Pra elas Não tive tempo De tirar capim Vou tentar tirar Uns capimzinhos Por aqui pra elas Um pouco Pra elas Entendeu Pra elas ficarem Entendidas Porque Senão Fica ruim Olha aqui Eu deixo Essas Pai de coco Aqui pessoal Porque sempre Fica um insetinho Ela vai e come E eu não tiro O negócio Fica muito seco Fica feio Eu deixo um pouquinho Aqui assim Esses Negócios Pai de coco Eu deixo Não tiro não pessoal Eu deixo aqui E Pessoal também Outra coisa A gente tem que fazer Manutenção No piquete dela Que é na cerca Tá Precisa pessoal A gente faz Entendeu É coisa que a gente Só quem tem Quem sabe Tá Mas é bom É gratificante Tá É Pessoal Ela já tá se pagando A ração já Eu hoje Paguei a ração Paguei a ração dela Com o dinheiro dela Tá com a ração Com o dinheiro dela Toda do jogo Então eu creio Que agora Vai sobrar um dinheirinho Pra mim também A gente trabalha Que é também Ter um lucrozinho Entendeu Então a gente Faz isso Tá É Tá vendo pessoal Então Meus amigos Aí Beleza Um abraço aí pra todos Quem puder se inscrever No canal aí Quem puder se inscrever No canal Agradeço muito pessoal Dá aquele joinha Aquele like Tem uns vídeos Pra mim responder ainda Eu vou responder hoje Beleza Pessoal Muito obrigado Pela força que vocês Estão me dando aí Beleza Valeu pessoal Um abraço aí Que é com Deus Tá Informando o vídeo aqui Tá É Vou encerrar o vídeo Pessoal Então Pessoal Valeu aí Um abraço Com Deus